Eu só penso nela Minha bela Só um beijo nela Na noite mais bela Eu vou ficar com ela Na viagem dela Eu só penso nela Minha bela Deixa eu te levar Deixa eu te envolver Quero te namorar Já faz uns dias que te sigo lá no Insta Só curtida acompanhando o seu charme que me estiga Oi mina linda que me encanta Seu sorriso me fascina Minha rotina fantasia Nas madrugadas dessa vida tu pira Na brisa louca teu sorriso calça efeito mina Junto a nossa química perfeita A gente se trombou um tempo atrás então me beija Eu só penso nela Minha bela Minha bela Só um beijo nela No dia mais bela Na noite mais bela Eu vou ficar com ela na viagem dela Na viagem dela Eu só penso nela Minha bela Minha bela Minha bela Deixa eu te levar Deixa eu te envolver Quero te namorar É hora da sorte com um beijo tão quente Me inspira demais Me deixa maluco Me envolve na brisa Com a minha pegada sagaz Minha bela da noite Minha fantasia Transforma minha vida num mundo melhor Só penso nela Minha bela Minha bela Só um beijo nela Na noite mais bela Na noite mais bela Eu vou ficar com ela na viagem dela Minha bela Eu só penso nela Minha bela Minha bela Deixa eu te levar Deixa eu te envolver Quero te namorar Deixa eu te levar Deixa eu te levar God wanna Tchau, tchau. Tchau.